A Agência Nacional de Telecomunicações concluiu mais uma etapa para o leilão da internet 5G. O edital da licitação das faixas de radiofrequências segue agora para apreciação do Tribunal de Contas da União. A previsão é que todas as 27 capitais do país estejam com 5G funcionando até o final de julho de 2022. Este será o maior leilão de frequências na história da Anatel. O edital propõe a licitação das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. A novidade é o aumento de 100 MHz na faixa de 3,5 GHz, que vai incluir as prestadoras de pequeno porte no desenvolvimento dessa nova tecnologia. No Brasil existem milhares de prestadores regionais que somados, agregados, já seriam o mais importante prestador. Tem uma, eu estou falando aqui de banda larga fixa, tá? E esses atores têm também, com toda razão, fazendo aí uma revolução digital no interior do país. Nós temos ido ao encontro desses empreendedores. Eles têm pleiteado o acesso ao espectro radioelétrico licenciado. O ministro das Comunicações destacou a transformação digital da economia com a adoção do modelo 5G. As indústrias vão dar um salto de qualidade jamais visto. Não é apenas só o aumento de 100 vezes a velocidade. É a conexão com toda a empresa, com toda a cadeia produtiva. Um dos destaques da tecnologia 5G será a rede segura do governo federal, que permitirá a proteção a dados e informações sensíveis. A rede será móvel no Distrito Federal e fixa no restante do Brasil. A nova internet também vai permitir a inclusão digital de moradores da região norte do país. Fibra ótica para norte e nordeste, o norte conectado, que será muito importante. Vamos atender 10 milhões de pessoas levando a internet. Cobertura das rodovias federais, que nós também colocamos no leilão. Levar a internet para todas as localidades acima de 600 pessoas. Levar a internet para todas as pessoas. Levar a internet para todas as pessoas. Levar a internet para todas as pessoas.